Olá pessoal, bom dia, boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre lesão reversível e lesão de isquemia e a reperfusão. Bom, conversamos que quando uma célula sofre com algum tipo de dano, seja ele hipóxia ou um dano físico ou químico, ou por bactéria, ou por vírus, o que acontece? A primeira atitude que o organismo toma é fazer um mecanismo adaptativo, nós já vimos na outra aula. Então vai fazer uma hipertrofia, como por exemplo na hipertensão arterial, hipertrofia do miocárdio, ele pode fazer hiperplasia, que ocorre geralmente quando existe um estímulo hormonal, pode fazer atrofia por, sei lá, por atrofia de desuso, atrofia de desnutrição, e pode fazer metaplasia, que é a transformação de um tecido especializado em outro, que a gente já viu. Bom, tudo bem. Retirando, então, a causa do dano, e isso muitas vezes se faz com tratamento, o que que acontece? A lesão, ela pode voltar, ou melhor, a célula pode voltar ao seu estado de normalidade. Então, o mecanismo adaptativo, ele é um mecanismo reversível. Se o dano persiste, ou o dano é um dano muito severo, um tipo de agente muito forte, digamos assim, pode haver uma evolução e pode causar realmente uma lesão na célula. Essa lesão ainda pode ser reversível, tudo bem, mas na persistência do dano, essa lesão, ela pode evoluir para uma lesão irreversível, que é a morte celular. Mas até chegar a uma lesão irreversível, a gente tem ainda vários passos que representam a lesão reversível. O final dessa lesão, que seria uma lesão reversível, a morte celular, é quando existe um dano mitocondrial muito severo e uma alteração profunda na membrana, onde tem ruptura de membranas. Mas antes disso acontecer, existem vários eventos e ainda se pode intervir nesse dano que está sendo causado na célula. Então, aqui vocês veem, são vários tipos de agentes causais. A gente tem hipóxia e isquemia por privação de oxigênio, pode ser numa pneumonia, por exemplo, pode ser um infarto miocárdio. Existem agentes físicos, um trauma, um trauma, por exemplo, um acidente automobilístico com lesão em baço, lesão em rim, radiação, certo? A gente tem, inclusive, pegando muito sol, por exemplo, a gente pode desenvolver um determinado tipo de neoplasia, ou lesões benignas. Existem os agentes químicos, como glicose, monóxido de carbono, oxigênio, aí vem berílio, mercúrio, são vários agentes químicos. Os agentes infecciosos, bactérias, vírus, fungo, que podem causar um dano celular. Reações imunológicas. Aqui entram as doenças autoimunes, e aqui entra artrite reumatoide, lúpus, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que a gente já falou, né? A tireoidite de Hashimoto, ela causa, primeiro, um aumento da tireoide, com um processo inflamatório muito severo, formando folículos, e destruição, então, de toda a arquitetura normal. Bom, essa é uma causa, ou várias causas entre as imunológicas. As alterações genéticas existem aqui também. A gente tem anemia falciforme, a gente tem fibrose cística por deficiência enzimática, que leva à formação de enfisema pulmonar, por exemplo. Existem os desequilíbrios nutricionais, tá? Aqui entra os vários tipos de desnutrição que a gente conhece, e o próprio envelhecimento nutricional, que acontece por ação de radicais livres. A patogênese, patogênese é assim, é como que se desenvolve os mecanismos de desenvolvimento de determinada situação, de doenças, tá? Independente da etiologia, aquilo que a gente falou, é muito importante o tipo de agente e como que o hospedeiro se encontra, tá? Quer dizer, a célula, ela tá bem nutrida, né? Ou existe uma debilidade muito grande e aí vem um dano e o paciente não aguenta. Existem os fenômenos bioquímicos e moleculares, que nós vamos ver na sequência, que também são muito importantes na questão da lesão. Então, ocorrem alterações morfológicas, né, que vão ir desde um edema até, se tiver morte celular, a outras alterações. E existem as implicações funcionais e a doença, que aí vem sinais, sintomas de uma doença estabelecida. Bom, então, os fatores pertinentes ao agente, ao hospedeiro, o tipo de lesão, a duração, quer dizer, quanto tempo aquela lesão tá ali, tá? A severidade da lesão. Então, uma dose pequena de uma toxina ou uma isquemia ainda pode ser reversível. Uma dose grande de algum tipo de agente ou uma lesão, um dano contínuo pode ser irreversível e aí ocorre morte celular, tá? Por exemplo, a isquemia do miocárdio, ela inicia com angina, tá? E existe um ponto que a gente consegue ainda tratar essa isquemia, certo? Se faz o tratamento, né, aí vocês vão ver na sequência, quando estiverem lá no terceiro ano, o tratamento se faz com antipertensivo, com remédios pra diminuir colesterol, alguns pacientes usam anticoagulantes, enfim, tá? Então, pode tratar essa isquemia. Se a isquemia, ela for mais severa e ocorrer uma obstrução da luz de um vaso em mais de 90%, a gente tá sujeito a ter uma lesão irreversível, que seria o infarto, que é a necrose, tá? Então, existe essa severidade da lesão, é muito importante. Por exemplo, agora com o coronavírus, ele é um agente tão severo que ele produz, numa boa parte das vezes, lesões no pulmão que são irreversíveis, tá? Destruição total do parêntema pulmonar. Outra condição é o estado de adaptação da célula, que é o alvo da lesão. Então, assim, o estado nutricional e metabólico dessa célula. Por exemplo, e também o tipo de célula, né? Porque o músculo esquelético, ele tolera uma hipóxia muito melhor do que o músculo cardíaco, por exemplo. E muito melhor do que o tecido cerebral, né? O músculo cardíaco, ele tem alguns minutos em que ainda a gente consegue reverter a ausência do fluxo sanguíneo, ou melhor, a isquemia que vai levar à morte. Existe, assim, mais ou menos uns 20, 40 minutos em que se consegue fazer uma angioplastia, né? E reperfusão daquela área. Já é um pouco menos que o músculo esquelético que aguenta horas. O cérebro já em 2 minutos, 3 minutos, existe morte celular quando tem isquemia. Então, já não se consegue intervir aí, tá? Bom, os fenômenos bioquímicos e moleculares que a gente vai ver um a um, como eu falei pra vocês, a diminuição do ATP, ela é muito importante quando ocorre a lesão celular, é um fenômeno bioquímico, assim, super importante. As células precisam de energia. O coração e o cérebro são células que precisam de muita energia. Então, eles têm mais mitocôndrias, justamente por isso, tá? Os danos de membrana e existem aqui geração de radicais livres que nós vamos ver como é que acontece um por um, tá? Então, começamos com os mecanismos bioquímicos. Depleção de ATP. Bom, quando se diminui a produção de energia, tá? Pela via habitual, pode ocorrer defeitos na membrana celular, ou seja, aumenta a permeabilidade da membrana e a gente acaba tendo uma alteração daquele mecanismo da bomba de sódio e potássio. Então, o sódio acaba indo pro meio extracelular. Ocorre também em fluxo de cálcio, tá? E a via da ATP, ela vai ser desviada pra outro tipo de formação de ATP, tá? Que é uma via que usa o glicogênio como fonte pra produzir ATP, mas ele também junto acaba produzindo ácido lático. E com isso ele diminui o pH, tá? E o nosso dano mitocondrial, ele é muito importante. E tudo isso vai acontecendo com diminuição da geração do ATP. O que que acontece? A lesão, né? Ela é uma lesão lá numa célula, mas isso vai se repercutir no corpo, porque muitas vezes existe realmente o desenvolvimento pleno de uma doença, tá? E aí surgem sinais e sintomas da doença. E isso vai depender muito da nossa intervenção. Quer dizer, a gente vai fazer um tratamento e como que essa doença vai responder ao nosso tratamento, né? Isso é o prognóstico, a gente vai ter a sobrevida do paciente e tudo mais. Então, a diminuição do ATP ainda é reversível. E a redução do ATP acontece por várias daquelas causas que a gente já viu, por isquemia, por hipóxia, por toxina. Porque ele é essencial, certo? O ATP, ele é essencial para as trocas da membrana, ele é essencial para a síntese de proteínas, para a síntese de lipídios, para fósforo de lipídios. Então, existe a fonte que é mais utilizada, que é a fosforilação oxidativa, tá? Precisa ter oxigênio, usa glicose e vai transformar ADP em ATP. Esse mecanismo vocês conhecem bem da bioquímica. Mas se reduziu essa geração de ATP pela via oxidativa, certo? Vai acontecer uma formação através da via glicolítica, em que se usa glicogênio, sem a presença do oxigênio. E aí se produz energia para tentar se manter. Ainda é reversível, apesar de tudo. O dano mitocondrial, quando acontece, é um dano que traz irreversibilidade. Aí não tem jeito. As causas do dano são principalmente a redução do oxigênio. E essa redução do oxigênio, assim como ela diminui a produção do ATP, ela produz uma deficiência na bomba de sódio e potássio, e aumenta também o potássio no citossol. Existe o influxo de cálcio, existe a produção de radicais livres e a peroxidação lipídica de membranas. Portanto, a gente vai ter a destruição daí, se isso continua, a irreversibilidade, né? A gente tem o dano na membrana e a ativação da via mitocondrial. É o que eu coloquei aqui, ó. Esse desenho tem no Robbins, tá? A gente tem um aumento do cálcio, no citossol. Tem produção de radicais livres. Com isso ocorre a peroxidação lipídica das membranas mitocondriais. E ocorre uma disfunção mitocondrial completa, diminui a produção do ATP, né? Com isso, aumenta a permeabilidade da mitocondria, certo? E aí a gente tem essa instabilidade toda, uma redução muito severa do ATP, e a gente acaba evoluindo para a necrose, que está aqui embaixo. E aí é irreversível. Concomitantemente, tá? Existe a liberação de citocromo, que age como um agente pró-apoptótico, e a apoptose também é induzida. Então a gente tem apoptose e necrose quando ocorre um dano de membrana mitocondrial. Por isso que a gente sempre diz que o dano de membrana e essa disfunção severa da mitocondria, elas são características da lesão irreversível. Aqui é um desenho esquemático. A gente falou que existe também uma perda, além da perda da homeostase de sódio e potássio, existe uma perda também na homeostase do cálcio. Ou seja, existe um aumento do cálcio no citossol, tá? E isso também promove um aumento da permeabilidade da mitocôndria e diminui a geração de ATP. O cálcio, esse cálcio, né, que está aumentado no citossol, o que ele faz? Ele ativa enzimas, certo? Ele ativa fosfolipase, protease, endonuclease e atepase. E aí o que acontece? Se ele ativou fosfolipase, a gente tem dano na membrana. Se ele ativou protease, a gente tem a quebra de proteínas nas membranas e no citoesqueleto. Endonuclease fragmenta a nossa cromatina, o nosso DNA, então um dano genético também, e atepase, que promove uma aceleração na depressão do ATP. A apoptose, ela é ativada através das caspases, que também são estimuladas através desse cálcio. Então, o cálcio, ele, na mitocôndria, né, ele vai produzir, então, um aumento do cálcio citossol, ele ativa as enzimas. Então, aqui todas elas que a gente já falou, né, causando disfunção e dano de membrana, dano celular e redução da produção de ATP pela mitocôndria. E aí é que passa o ATP, como um mecanismo até compensatório, a fazer a via glicolítica lá, usando o glicogênio e produzindo ácido lático, que é, que também vai levar a maior produção de radicais livres, tá? Tudo isso é um fenômeno. Então, assim, se acumulam radicais livres. Isso se chama estresse oxidativo. Bom, os radicais livres, eles são produzidos por várias condições, que vocês estão vendo aqui, inflamação, radiação, esqueminha, enfim. O que acontece dos efeitos dos radicais livres que acabam aumentando é que ocorre a peroxidação dos lipídios também, ele favorece a destruição das membranas, tá? Ele também produz uma alteração nas proteínas e promove também a oxidação de DNA. Ele causa mutações, ele causa quebras cromossômicas e com isso também vai levar à morte celular, assim como os radicais livres também são responsáveis pelas doenças degenerativas, pelo envelhecimento e também entram na patogênese do câncer, tá? Certo? Esse slide é só pra ver como que ele é gerado, né? Através da reação redox, por reação ionizante, por inflamação, por metabolismo de drogas, metais e existem agentes que removem, tá? Os radicais livres, os antioxidantes, tá? Essa enzima, opa, minha flechinha, a superóxido de desmutase, a glutationa, a peroxidase, a catalase, a transferrina, a ferritina, existem mecanismos homeostáticos, mas eles são quebrados também durante esse processo de lesão celular. Então, assim, ó, houve isquemia. A gente tem uma ação direta lá nas mitocôndrias, porque não tá recebendo oxigênio. Então, diminui a fosforilação oxidativa, diminui ATP. Diminui sódio, ocorre influxo de cálcio, água e sódio, e um e-fluxo de cálcio, tá? E aí se forma as primeiras características de uma lesão celular, que ainda é reversível, que são a perda de microvelocidades e as bolhas, tá? Perda de microvelocidades e bolhas. Aí, o que que acontece? Se usa glicogênio, que vai diminuir, né? Pra fazer a produção de energia, aumenta o ácido lático, isso diminui o nosso pH, tá? E a gente vai ter uma condensação da cromatina nuclear. Certo? Ocorre destacamento de ribossomas e diminui a síntese também de proteínas. Ó, tá lá no Robbins esse desenho pra vocês. Bom, ainda nos fenômenos bioquímicos, porque tá se falando de um por um, mas vocês têm que imaginar tudo junto, tá? As alterações diretas que ocorrem nas proteínas. Então, pode ser através diretamente dos radicais livres ou de mutações e o que acontece é uma insuficiência do reparo do DNA, tá? E defeito no enovelamento das proteínas. Com isso, há um excesso de proteínas de estresse, que são as proteínas mal dobradas, certo? E a apoptose. Ultraestruturalmente, quer dizer, coisas que a gente só vê em microscópio eletrônico, a gente vê na membrana as bolhas, a diminuição das velocidades, as pontes intracelulares, elas sofrem um afrouxamento e aparecem as figuras de mielina. Isso aí ainda é reversível, tá? A mitocôndria pode ter um grau de rarefação, de tumefação ou edema, né? O retículo endoplasmático também e ele se separa dos ribossomas que a gente viu, tá? E a morfologia principal da lesão reversível é a degeneração vacuolar ou hidrópica, que é o edema, pelo acúmulo de água, certo? E que ocorre por aquele distúrbio da bomba de sódio e potássio, que normalmente mantém a nossa homeostasia. Então, essa célula normal, ela começa a ter um monte de alterações. Então, a lesão reversível, ela se caracteriza por alterações bioquímicas que a gente viu e por alterações funcionais que impedem a manutenção da homeostasia. E aí a gente tem alterações fisico-químicas que pode ser degeneração, né? Ou acumula de substâncias, certo? Envelhecimento e alterações regressivas. Bom, quais são as alterações? Relembrando, alteração na respiração aeróbica, tá? Com a diminuição do ATP que a gente viu, consequentemente, com alteração da via, ao invés da fosforilação oxidativa, a gente tem a via que utiliza glicogênio, com produção de ácido lático, diminuição de pH. A gente tem alteração de síntese proteica, onde a gente não tem mais o reparo de DNA e as proteínas, elas se tornam mal formadas. Integridade de membrana, inicialmente, se formam poros poros nas membranas e isso pode evoluir por um dano irreversível. O material genético, eu falei aqui, existe uma deficiência de reparo de DNA. e aí a gente tem, agora falando mais morfologicamente, os tipos de degenerações que acontecem. A hidrópica, que foi aquela degeneração que eu falei, da água. Então, existe um excesso de água, existe tumefação ou edema. É degeneração hidrópica. Degeneração gordurosa, ou seja, existe um acúmulo de lipídios também nos tecidos. degeneração hialina, acúmulo de proteínas. Degeneração glicogênica, acúmulo de carboidratos que também pode acontecer. Aqui eu botei a patogênese, porque reduz a fosforilação oxidativa, reduz a ATP, diminui o sódio, ocorre, então, um fluxo de cálcio, água e sódio. E aí a gente tem a formação, as primeiras alterações, formação de bolhas e alteração em microvelocidades. Tem a glicólise pela via usando o glicogênio, portanto, o glicogênio acaba diminuindo e aumenta o ácido lático, diminui o pH, altera a cromatina nuclear. ocorre por redução do ATP, o destacamento dos ribossomos e acaba diminuindo a síntese proteica e ocorre deposição de lipídios. Morfologicamente, a gente já viu, eu falei aqui as alterações, hidrópica, alina, mucoide, granulosa, a gente pode ter vários tipos de acúmulo, de pigmentações, o órgão, ele fica um órgão mais pesado, né? Aqui tá bonitinho, porque desse lado, isso é uma microscopia eletrônica, desse lado existe as velocidades preservadas, aqui já tem alteração em velocidades e a formação de bolhas, tá? De bolhas, várias bolhas se formando e a característica principal é o edema. Então, a degeneração hidrópica pode ser chamada de inchação, às vezes vocês vão ouvir o termo inchação turva, tomefação, degeneração vacular ou edema, tá? A gente usa mais degeneração hidrópica, tá? Que fala que tem um acúmulo de água e, consequentemente, edema, certo? O órgão, ele fica um órgão maior, mais inchadinho e pesado, mas ele não tem alteração do núcleo, ele continua um núcleo centralizado, bonitinho, tá? E que ocorre justamente porque existe uma alteração do mecanismo da bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo bioquímico da lesão celular. Então, a degeneração vacuolar ou degeneração hidrópica, né, ou tumefação turva, ela vai refletir essas alterações. Essas são algumas causas de degeneração hidrópica, certo? Queimadura, agentes químicos, bactérias, ocorre pelo distúrbio da bomba de sódio e potássio, o órgão fica mais tumefeito, né? E o que vocês estão vendo aqui, ó, é que existem essas células, elas ficam mais claras porque elas contêm líquido dentro delas, que é o acúmulo de água. Nessa imagem dá pra ver bem, um acúmulo de água, que a gente tá vendo aqui, mas eu gosto muito é dessa imagem, tá? Essa imagem são túbulos renais e vocês estão vendo que existe uma dilatação, né, do citoplasma e um acúmulo de líquidos, tá? E isso é a degeneração hidrópica vista na microscopia óptica, né? Aqui a mesma coisa, a gente tem uma degeneração hidrópica, que ele fica inchado, aumenta o volume, né? Aqui tá o fígado normal, aqui tá o fígado com essa dilatação em função do acúmulo de água. Num aumento maior no microscópio, vocês podem ver o fígado com o hepatóxico aqui, né? O seu núcleo e aqui a degeneração hidrópica. Tá? A degeneração gordurosa é outra característica, inclusive, às vezes, nos livros, eles dizem, quais são as principais características do dano diversível? É a degeneração hidrópica e a esteatose, ou degeneração gordurosa, tá? Que é o acúmulo de triglicerídeos, que vai acontecer principalmente no fígado. Por quê? Porque o fígado é o local onde ocorre o metabolismo, certo? Dos triglicerídeos. Então, o fígado é o lugar mais afetado. Consequentemente, acaba o hepatócito morrendo, o órgão, às vezes, e às vezes não, né? Esse depósito de lipídio, de triglicerídeo, ele vai causar alteração funcional quando ele é bastante severo. Inclusive, a gente tem a esteatose, né? Aí, essa esteatose, se ela continue e continua acontecendo, ela pode evoluir para uma esteato hepatite com processo inflamatório. Essa esteato hepatite pode evoluir para uma esteato hepatite com fibrose, certo? E pode evoluir para uma cirrose. é bem importante isso, essa condição, é uma condição clínica que vocês vão ter muito. Por quê? Porque as pessoas, elas, o nível de triglicerídeo e colesterol também, ele tem sido bastante elevado na população. Então, o que que acontece? Um dano na célula, e a célula acaba fazendo depósito de triglicerídeo e não é só no fígado, mas o fígado é o principal local. Então, assim, vai fazer no fígado. Tá? É uma condição que a gente tem uma esteatose que não é alcoólica, certo? É uma esteatose em indivíduos ou obesos ou que tem diabetes. Então, existe uma lesão e, né, um fator etiológico causando esse depósito. Bom, o que que acontece? Vai ter uma entrada excessiva de ácido graxo lá no fígado, certo? Ocorre também no jejum, né, é incrível, mas também pode existir. Diminui a síntese proteica e aí a ligação diminuindo a síntese proteica, a saída desses ácidos graxos que tem que se ligar a determinado tipo de proteína, ela não acontece e ele não sai, ele fica no fígado, tá? E isso acontece muito associado a drogas, agentes químicos e a toxinas, tá? Esse decréscimo de síntese proteica. Existe uma diminuição da oxidação dos ácidos graxos, como na insuficiência cardíaca ou em casos de anemia e um aumento da esterificação ou transformação de ácido graxo para triglicerídeos. Isso acontece em indivíduos que tem, aí, que bebe muito. Então, aí a gente tem uma esteatose alcoólica, porque existe a esteatose alcoólica e a não alcoólica, tá? e existe também aumento de triglicerídeos plasmáticos, como acontece na diabetes. Então, todos esses mecanismos acontecem para que se deposite o triglicerídeo no fígado. Vocês estão vendo aqui as causas e o que que essas causas produzem para haver o depósito do triglicerídeo. Essa figura ela é muito legal, por quê? A gente tem ácidos graxos entrando no fígado e tem bastante. Existe a ação do acetato nos ácidos graxos, tá? Esse ácido graxo ele vai ser por oxidação, aqui é um mecanismo patológico, tá? Ocorre oxidação por corpos cetônicos, por ésteres de folesterol, fósseos lipídios, tudo isso junto e ocorre então a esterificação dos triglicerídeos através dessa acetato de desidrogenase, tá? Esterificação. A gente tem o triglicerídeo, o que seria normal? O triglicerídeo deveria se unir a uma apoproteína formando lipoproteína para sair de lá, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver que existe, como eu falei ali, ou um aumento dos ácidos graxos entrando, ou uma deficiência em síntese de proteínas, ou uma deficiência de enzimas que também pode acontecer no paciente que bebe, né? Uma maior esterificação aqui, na verdade, aumenta a enzima, esterificação de ácido graxo em triglicerídeo. Então, esse seria, o normal seria ele chegar, ele ser convertido a triglicerídeo, se ligar a uma apoproteína, formando lipoproteína para poder sair do fígado. Esse é o metabolismo. Em alguma dessa sequência, existe um tipo de doença que está impedindo que isso aconteça, que é aqui, ou a entrada excessiva de ácido graxo, o fígado não consegue fazer essa conversão, ou diminui a síntese proteica, e aí a gente não tem a apoproteína suficiente, ou diminui a oxidação dos ácidos graxos, certo? Ou aumenta a esterificação em pacientes alcoólatras, ou aumenta o número do triglicerídeo plasmático por alguma doença. E aí, esse mecanismo aqui não vai acontecer bonitinho, tá? Como deveria. aqui se colocou na hipóxia, a esteatose, a hipóxia pode acontecer por anemia, por insuficiência cardíaca, por insuficiência respiratória. Isso reduz ATP, diminuindo o ATP, aumenta a síntese do ácido graxo, tá? E a acetil-CoA, ela faz, que faz oxidação, né? Existe um excesso dela e ocorre mais oxidação e o ciclo de Krebs diminui. Essa síntese de ATP reduzida dificulta também a síntese de lipídios mais complexos e diminui a produção, a utilização do ácido graxo e do triglicerídeo. E aí, ocorre acúmulo. Esse é o mecanismo, então, quando se tem hipóxia, tá? Aumento de ácidos graxos por excesso da enzima que faz oxidação ou pela dificuldade de síntese de lipídios e menor utilização dos ácidos graxos. São mecanismos interessantes aí, óbvio, e vocês veem que a gente tá vendo o fato geral, mas vocês vão estudar no ano que vem essa esteatose que eu falei que existe a não alcoólica, né? Que lesiona a célula e que existe a alcoólica, tá? Aqui é esteatose, ó. Opa! O que que houve aqui, pessoal? Será que eu tenho que tirar aqui? Isso. A esteatose aqui no fígado, ó, ela praticamente, ela alterou completamente o hepatócito. Aqui tá o núcleo e aqui, né, esse vaculo que contém triglicerídeos, tá? A gente chama de macro-goticular ou micro-goticular difusa. Macro-goticular é quando tem depósitos, vaculos maiores e micro-goticular quando eles são todos pequenininhos dispostos difusamente. Isso aqui, ó, pessoal, ainda é reversível. Todo aquele esquema que eu falei pra vocês, esteatose, esteatepatite, esteatepatite com fibrose, tá? Tudo é ainda reversível. Então, é preciso tratar. Bom, vocês vão fazer uma investigação. O paciente tem diabetes, vamos tratar diabetes, vamos tratar colesterol, né? um paciente que tem isquemia, tem que tratar isquemia, tá? Anemia, tratar anemia. E aí, vocês vão provavelmente conseguir reverter essa condição aqui de esteatose. Ela ainda é reversível, tá? Aqui tem, ó, degeneração gordurosa, ó, bem, bem severa. a degeneração e a lina, isso são depósitos de proteína, certo? Aqui, ó, botei proteína, tá? Que se acumula no citoplasma e dá, eles falam que tem um aspecto vitreo, amorfo, na verdade, o que a gente enxerga é uma área rosada, tá? O depósito de proteínas é assim. e ele tá, existe um tipo que a gente chama de depósito de proteína de inclusão tipo 1, né? E aqui tem a degeneração séria de Zenker e de Margarinos Torres. Temos aqui a que é muito importante, tá? Tipo 2, que é a proteína que se deposita no túbulo contorcido proximal renal, no caso de proteinúria, tá? Ou que se deposita em velocidades intestinais do recém-nascido. Então, aqui, vamos ver os corpúsculos aqui que a gente vai ver um por um. O corpúsculo de Rússio é um depósito de proteína nos plasmócitos. É tipo 1, tá? A gente diz que é tipo colar de perla. Ele é redondinho, ele é vítreo, na verdade, ele é todo rosadinho, o plasmócito fica todo rosadinho, tá? E ele acompanha muito salmonellose aguda ou osteomielite crônica, certo? Então, pode ter se achado nessas condições. O corpúsculo de Croc, ele aparece, pode aparecer em células da adenipófise de pacientes que têm síndrome anti-cushion, tá? Mas, assim, o mais famosão, pessoal, é o corpúsculo de malavidente que aparece nos hepatócitos. E, aqui, ele acompanha o alcoolismo crônico e hepatites virais, tá? Então, nas hepatites e no alcoolismo, nós podemos encontrar corpúsculos de malavidente. O corpúsculo de Zenker que a gente falou é depósito de proteína nos músculos esqueléticos, tá? E o de Magarinus Torres é no miocárdio. E ainda existe o corpúsculo de Ponciuman, rocha, lima, pelo menos aqui, a gente tem uns brasileirinhos, que ele aparece em febre amarela, tá? Então, o que que vocês estão vendo aqui? É meio doido tudo isso, né? Mas, assim, a gente teve um dano, tá? Um dano, sei lá, um dano celular. Vamos pegar o malo ali que é mais frequente. Vocês tiveram um dano no hepatócito, certo? Ou num paciente alcoólatra, ou num paciente que teve uma hepatite viral. E essa lesão fez com que ocorresse um depósito de triglicerídeos, tá? Porque a lesão, ela provocou uma alteração hepatocitária, não está ocorrendo como deveria ocorrer, toda aquela, todo o catabolismo, toda a parte metabólica hepática que vai fazer com que o triglicerídeo saia. Muito bem. Então, assim, vocês têm o malo ali lá. Se vocês fizerem uma biópsia, porque geralmente se faz biópsia pra acompanhar quando se trata a esteatose, né? Pra ver se reduziu, se não reduziu, se fez fibrose, se não fez fibrose, ou em hepatites, né? Pra ver também em tratamento, a gente pode ver nesses pacientes na lâmina o corpúsculo de Mallory que é um depósito de proteína no hepatócito, tá? Então, as degenerações de alina são depósitos proteicos. Ela pode ser até extracelular, né? Que é a ameloidose, depósito de ameloide, em tecido conjuntivo, ou as intracelulares que a gente já viu aqui, tá? Todas elas. a gente diz assim, ó, não é uma substância específica, tá? Mas, existe, por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, uma degeneração e alina, que é esse rosadinho, vítreo, homogêneo, num túbulo renal e esse rosadinho aqui, num fígado. Tá? Então, aqui, um hepatócito que tá balonizado e essa balonização também, ela acompanha esteatose por álcool, por exemplo, e o que que tem dentro desse hepatócito? Essa degeneração e alina, que a gente chama de degeneração e alina de malo, que é um depósito de proteínas dentro do hepatócito, tá? Aqui é o corpúsculo de russão, que a gente viu, que é colar de pérolas, olha que bonitinho o colarzinho, tá? Que aparece na salmonelose, na osteomielite e que é um depósito de proteína rosadinha nos plasmócitos, tá? Aqui, de novo, o corpúsculo de malo, olha, vocês estão vendo aqui, olha, os rosadinhos dentro dele, tá? Não precisa estar balonizado pra ter, mas lá a gente viu um bem bonitinho. É o depósito de proteína, que a gente chama depósito e alino de malo. é o que mais se vê. Ainda existe o negre, ou negrino, não sei como dizer, que é o depósito aí em um sistema nervoso, certo? De proteína. Aqui, a degeneração e alina extracelular, vocês estão vendo aqui, depósito de colágeno, o depósito de colágeno é um depósito de proteínas e que aparecem nos quelóides, né? São aquelas cicatrizes que não se resolvem como deveria e passam a produzir muito colágeno, né? Muita proteína e elas se depositam, tá? Existe também uma alteração mucoide, que é mucina, muco, muco. Pode aparecer inflamações do trato respiratório e do intestino, que são locais que a gente encontra muco. Existe uma alteração mucoide, que é mucosele, que a mucosele ela forma como se fosse um cisto sem revestimento epitelial e dentro tem muco. A mucosele aparece muito na bochecha, tá? Na cavidade oral. Alguns tumores também tem muco, algumas neoplasias, ovário pode ter muco dentro da célula, estômago pode ter muco, colo pode ter muco, mama pode ter muco. que é uma alteração mucoide, tá? E aqui em lesões malignas. Vocês estão vendo aqui, ó, muco. Aqui é uma glândula, tá? E aqui tem muco. Certo? Pode ser tanto aqui no epitélio como num tecido conjuntivo, ó. Isso daria uma aparência mixóide, que a gente chama, né? Que acompanha algumas situações de tecido conjuntivo. A gente diz, às vezes, degeneração mixoblástica, por exemplo, é porque tem muco, tá? Ó, degeneração mucoide. Essa degeneração mucoide que vocês estão vendo é numa lesão maligna, tá? É uma degeneração com muco e já não é mais uma lesão. Bom, pensando que existe tratamento, né? Vamos pensar. mas, assim, esse muco aqui é numa lesão maligna, mas só pra mostrar o que é um muco. Parece uma gelatina. Então, existem tumores que produzem em tecido conjuntivo, né? O muco, não é só epitelial, aqui, ó, o tecido não tem muco e aqui o tecido tem muco. Existem cistos também, por exemplo, cisto sinovial, que às vezes dá muito no pulso aqui das pessoas, principalmente pessoas que usam muito a mão como uma doença, assim, do trabalho, né? Que fazem aqueles cistos sinoviais, certo? Como é que é um cisto sinovial? É um cisto com muco dentro, tá? Aqui a síndrome de Marfan, isso vocês vão estudar na próxima patologia, mas é uma doença em que os vasos, né? Eles têm uma degeneração, certo? E ele tem essa degeneração, ele forma uma espécie de muco e ele fica mais flácido, né? Também. O que mais? Vocês viram que a gente pode ter acúmulos de colesterol, que a gente já falou e que é bem importante. Que é na aterosclerose, esse acúmulo de colesterol na parede dos vasos, os xantomas gástricos e os xantelasma na pele do, que dá muito aqui na pálpebra, a colesterolose na vesícula biliar, tá? Aqui, ó, vocês têm depósitos de colesterol já formando placas, ó, aqui são as estrias gordurosas, certo? E aqui já tem placa, que é a úlcera. Esse é uma vesícula com colesterolose, que é um estiócito espumoso ou xantomatoso que a gente chama, tá? Ó, de novo, eu amo colesterolose, vocês já viram, né? Um estiócito xantomatoso, que é depósito de colesterol, tá? Existem alguns exemplos aqui, por exemplo, assim, lesões que nos acometem, é que a gente começa a falar, assim, em ATP, em bomba de sódio e potássio, que isso é o mecanismo da lesão, mas, assim, os agentes estão aqui, ó, uma fratura, uma queimadura, uma facada, ah, que bonita essa facada, tá? Existem drogas, certo? Aqui, vários tipos de droga, que podem causar vários tipos de lesões, certo? Medicamento, droga ilícita, né? Cocaína, talvez aqui, sei lá eu, qual, certo? Ó, parece um crack, o próprio veneno de animais, são agentes químicos que causam lesão, tá? Bactérias, fungos, parasitas, vão causar lesão, eu sempre falo no Helicobacter pylori, que é uma bactéria que vai no estômago, tá? Vírus, a gente vai ter, herpes vírus, por exemplo, que muitas pessoas têm, né? Às vezes, labial, às vezes, tem herpes cutâneo, que pega a pele, tem fungos, né? Alguns parasitas, vários parasitas, então, são agentes biológicos, aqui, ó, uma infecção bacteriana na gengiva, tá? Uma infecção de sífilis que aparece, o paciente vai ter, é um agente que causa um dano celular, o herpes, ó, orofacial, sendo que também é uma lesão reversível, ó, várias bolinhas, a cândida, ó, que é o sapinho no neném, vocês estão vendo aqui na cavidade oral, cheio dessas membranas amareladas que forma, E ela tem nifas e esporos na microscopia, neoplasias, essa é uma neoplasia aparentemente benigna, tá? Mas é uma neoplasia. O escorbuto, né? Que deixa esse problema gengival, olha como fica os dentes, vai cair tudo, hein? Tá? Doenças autoimunes, doenças autoimunes, por exemplo, elas podem causar processos inflamatórios, como vocês estão vendo aqui na gengiva, às vezes causam lesões muito parecidas com lesões de herpes, tá? Mas são, a gente tem as reações de hipersensibilidade, né? Também. Aqui no lúpus, ó, esse tipo de lesão é uma lesão bem frequente, ela parece um herpes, né? Mas não é, é uma lesão que vem e vai sozinha. Né? Depende muito da ação ambiental. Aqui é uma alteração congênita, que é um lábio leporino. Então, o envelhecimento, né? A atrofia ou senescência também é um dano celular por radical livre. Tá? Precisamos achar um remédio pra isso, hein? Tô ficando velho. Tá? Então, existem fatores intrínsecos e extrínsecos. Existe hipertensão, existe obesidade, aliás, a obesidade é algo bem importante. Diabetes nélitus, tá? Aqui estão os sintomas, alguns dos sintomas. Doenças mentais também, por exemplo, anorexia leva à desnutrição, né? Existem outras coisas que, decorrentes dessa desnutrição também, né? pode ter uma osteoporose, pode ter lesão cardíaca, anorexia, certo? O sedentarismo tá muito associado com obesidade, associado com doenças cardíacas, então, são vários fatores que são causais pra ter um dano celular. O dano celular pode ser reversível, tá? Pode, pode sim, tá? tá bem? Depende da nossa intervenção, depende dos cuidados do paciente. A gente sabe que as causas, como a gente falou, elas dependem muito do tipo do agente, da intensidade do agente, da célula, de como a pessoa tá, né? Às vezes, pra uma pessoa mais idosa, um tipo de lesão é pior que uma pessoa mais jovem, depende de tudo isso. E o mecanismo é todo aquele que a gente viu bioquímico molecular e tem muita relação com a redução do ATP, que é a energia que a célula precisa. Com isso, a gente tem alteração na bomba sódio-potássio, alteração na bomba do cálcio também, né? O que mais? Tem a conversão pra outro tipo de produção de ATP, né? De energia. Tem alterações nas proteínas, né? existe uma ativação de enzimas também, que podem aí fazer N coisas, existe alteração no aparato genético, e aí a coisa já vai ficando pior, né? Quando é irreversível a obesidade, a gente pode tratar, né? Da obesidade, hipertensão, a gente pode tratar, diabetes, anorexia, tudo por enquanto é tratável aqui, tá? E aí a lesão de isquemia hipóxia ou lesão de reperfusão é uma condição que acontece assim, a isquemia é a redução do fluxo sanguíneo e é uma causa muito importante de uma lesão aguda, certo? Porque ela lesa muito rápido a isquemia, porque como ocorre redução do fluxo sanguíneo, oxigênio e nutrientes não vão chegar em determinada área, tá? E a hipóxia é a produção de energia pela glicólise anaeróbica, contínua, então é a produção para ter oxigênio, então a gente tem que ter oxigênio, hipóxia a gente não tem oxigênio suficiente, tá? E isquemia é a redução de fluxo sanguíneo que vai levar o oxigênio e que vai levar os nutrientes. Bom, o que que acontece na isquemia? Diminui ATP, já vai causando aquela lesão mitocondrial e ocorre acúmulo de radical livre quando tem isquemia. No tecido isquêmico, vocês têm que entender o seguinte, vocês para terem isquemia, vocês precisam ter uma obstrução, o sangue não está passando e aquele órgão que seria o órgão nutrido é que vai ter a redução de ATP porque ele não está recebendo o sangue ali com os nutrientes e o oxigênio, tá? E esse tecidinho ele vai ter uma produção de radicais livres ali, tá? com a isquemia. Então diminui o ATP de novo, tem aquela falha de bomba, tem depressão de glicogênio diminui, aumenta o ácido lático porque existe aquela tentativa de produzir energia, se reduz a síndice proteica naquele tecido, tá? E pode haver também junto a redução do O2, claro, tá? Vocês viram que a gente pode ter, né? Quando tem isquemia, a isquemia pode levar a um infarto, que aí é morte celular, tá? Que pode ser hemorrágico e que pode ser anêmico, nós vamos estudar na sequência. Então assim, o que que é reperfusão? É tentar restaurar aquela célula naquele tecido que sofreu, que tá sofrendo um processo de isquemia, tá? Então, o que que acontece? Existe uma lesão, a lesão de isquemia reperfusão é assim, bom, o carinha, deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês, o cara teve um infarto do miocárdio, ele tinha isquemia, ele vinha tendo isquemia, vinha tendo isquemia que se manifesta, por exemplo, no coração por uma angina, tá? Quando ele tem obstrução acima de 90%, ele já tem angina instável e já fica bem difícil, ele começa a fazer uma isquemia. Tudo bem. E ele pode ter ainda um evento irreversível que é o infarto com a isquemia que vinha tendo. Então, quando ele tem um infarto, a gente pode tentar restaurar aquela área. A gente tem um tempo de mais ou menos 40 minutos ou uma hora pra que o paciente seja submetido, por exemplo, a uma angioplastia ou até fazer uma revascularização neocárdica, cirúrgica, mas faz, por exemplo, a angioplastia, o sangue vai chegar. Com a angioplastia, o vaso libera, vai chegar o sangue naquela área que sofreu um infarto, certo? Então, assim, quando tu mete o sangue lá, a intenção é restaurar a célula, mas às vezes ocorre outra lesão isquêmica em cima, por quê? Porque quando vem o sangue começa a aumentar a produção de radicais livres, por quê? Porque tem também leucócitos que estão fazendo um processo inflamatório ali, certo? Com o processo inflamatório vem mais leucócitos e pode ocorrer ativação do complemento também. deixa eu dizer aqui, vou mostrar aqui para vocês, quais são as alterações que levam? Primeiro, se altera o potencial de membrana, distribuição de cálcio, sódio, ocorre edema, desorganização do citoesqueleto, diminuição da fosfocretina e acidose celular. Aí eu tinha um, eu acho que é no outro slide que eu vou mostrar para vocês. Então, como o sangue está vindo e vem bastante para nutrir, pode haver uma produção maior de energia, formação de mais radicais livres, um aumento de processo inflamatório e uma ativação de complemento à medida que aquele tecido vai recebendo mais sangue. não é em todas as pessoas que acontecem. Aí a pessoa pode ter uma isquemia em cima da isquemia que já aconteceu. Então, isso é lesão de isquemia e reperfusão. Tenta reperfundir uma área que sofreu um infarto que não recebe mais sangue e como ele recebe um boom de sangue naquele momento, a produção de radicais livres aumenta muito. assim como esse processo inflamatório e ativação de complemento e o paciente pode ter um outro infarto em cima do que já teve. Então, aqui tem uns exemplos que eu coloquei. Por exemplo, ele pode, no momento em que fez a reperfusão, fazer uma arritmia muito severa e aí vai ter que intervir com algum medicamento que evite trombose ou tem que fazer uma recanalização a isquemia miocárdica é aquilo que a gente disse a célula ela já inicia quando tem isquemia a fazer aquele outro tipo de produção de energia e com isso ela vai produzir ácido lático até uma hora mais ou menos da hipóxia poderia reverter tá foi o que a gente disse a isquemia do sistema nervoso central pode ser um acidente vascular encefárico com traumatismo crânio encefárico ou uma cirurgia por aneurisma ou uma endarterectomia de carótida isso aqui é quando se tira um baita trombo da carótida certo e aí nessas condições aqui também pode ocorrer uma outra lesão no sistema nervoso central quando se tira esse coágulo se faz ainda a terectomia ou quando se corrige o aneurisma também então isso aqui vai reperfundir e pode produzir isquemia tá no trato gastrointestinal também acontece por exemplo quando se tem obstrução ou uma cirurgia vascular ou um choque hemorrágico se faz isquemia do trato gastrointestinal principalmente do intestino delgado e isso altera também a barreira intestinal das bactérias a gente pode ter inclusive sepse ai olha aqui os efeitos da reperfusão era esse que eu queria esse diagrama aqui ó a gente tem hipóxia certo aí existe uma produção de xantina desidrogenase que é uma enzima que aumenta a xantina que faz oxidação tá oxigênio ocorre restabelecimento então do fluxo sanguíneo a gente vai ter mais oxigênio chegando e com mais oxigênio chegando a gente aumenta a produção dos radicais livres certo e ainda tem outros radicais livres também e aí acaba havendo a lesão irreversível tá quando ocorre sem contar que a gente tem as células inflamatórias que vem e ainda ativação de complemento isso é o efeito da reperfusão tá numa área que já sofreu uma lesão irreversível então eu sei que eu sei que essa parte é um pouco complicada e por esse motivo eu tenho também uma outra aula que eu fiz tipo mapa mental e em tópicos pra gente compreender um pouquinho melhor essa questão toda da da lesão reversível e da lesão isquemia reperfusão tá pessoal espero que claro vocês vão ter que ler vocês vão ter que fazer exercícios pra compreender tudo isso tá e depois a gente vai tirando as dúvidas então pessoal até a próxima aula